E aí meus manos, como é que vocês estão? Aqui é o Zé trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Calma, 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 cria um segundo de paz aí, porque eu vou ter que compartilhar o link da nossa live stream, porque a gente tá com o horário marcado e hoje é o dia que vocês tanto esperavam aí, e tirar dúvidas dos inscritos no rolê do canal, beleza, beleza, beleza? Então vamos lançar a nossa live stream aqui, lembrando que a gente tá em DG agora aqui no nosso e-game, beleza? Live on meus manos, vamos lá lançar aqui nos nossos grupos do Telegram, live on, e live on, prontinho, 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 beleza? Então vamos nessa, tava abrindo a live aqui, vou abrir o nosso chatzão aqui no quesito do nosso cell phone. Deixa uma medida aqui, a galera vai pulando aí, a gente vai fazendo esse rolê, beleza? Agora a gente tinha ali, 13 pessoas no total, pedindo essa parada dessa distribuição, né, de fazer esse esqueminha. Então a gente vai pegar aqui e tratar de responder todos vocês, beleza? Então vamos deixando aí a galera ir pulando no rolê. E a gente iniciou um pouquinho antes da nossa live, tá de boa? Vamos esperar aí uns minutinhos pra galera pular. Prontinho, beleza? Isso, vamos pegando aqui. Deixa eu ver até aqui. Dentro da leja, mas já. Vou ir colando aqui, já vou respondendo. Prontinho, beleza? Prontinho, beleza? Aqui, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E Wellington, tudo bom? Então meu mano, a gente tá aqui no servidor do Z Game, fechou? Eu tô jogando aqui com a nossa classezinha da nossa Warschmidt, que é a nossa anãzinha, beleza? Entretanto, todavia, com tudo, ao que tudo indica, eu vou fazer uma substituição pra tanque aí, beleza? Então... Eu vou fazer esse jogatina. Tu já tem conhecimento já da partida ali dois, Wellington? Ou é a tua primeira vez, Lourou Lê? Tem um delayzinho na live, do tempo de resposta. Mas tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo zen. Vou fazer uma DG com os guris do Pão aqui, tá? Pra esse ponto. Então, enquanto isso, eu vou tirando algumas dúvidas que o pessoal foi tendo aqui, né? Então, vamos catando aqui no Telegram. Enquanto a galera vai aparecendo, porque foi muita gente falando da L2 aí. Então, vou pegar no começo do dia, né? Pra poder ir puxando esse rolê. Enquanto isso, vocês podem ir perguntando, que a gente vai falar um pouquinho geral. No quesito tutorial. Vamos lá. Isso aqui é tudo mensagem de hoje, meu Deus. 9 horas da manhã, não tem mais mensagem de hoje. Boa noite, Cicero. Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Show de bola, meu mano. Tem muita gente vindo pro L2 aqui pelo canal. A gente vai fazer essa ponte de conexão aí, de poder apresentar pra vocês o game, beleza? Cara, o Overlog é uma classe muito boa, Wellington. Ele vai ter um quesito de farm aí, né? Bem sustentável. Que é o de Tucuji, que a gente chama Chupi Chupi, né? Então, vamos lá. Vamos iniciando aqui. Vamos trocar uma ideia nesse ponto, no quesito. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, esqueci o Discord, né? Deixa eu de boa. Tudo de Necromance. Qual seria o melhor set pra pegar com aqueles pergaminhos que pegamos no pack? Boa noite, Magno. Tudo bom, meu bom? Então, vamos nessa. Vamos começar por partes aqui, tá? Vocês dois, o Cícero e o Wellington, vocês estão com duas classes mágicas, beleza? Então, vocês vão ter utilização de equipamentos similares, tá? O que é que a gente precisa saber sobre o quesito de classes mágicas, o quesito de personagens que têm escalonamento com o atributo de inteligência, né? Esses personagens, eles têm um padrão de weapon que eles podem utilizar, tá? Que vai ser a questão de weapons que são com atributo magic, blunt, magic, sword e afins, né? Como assim? A gente tem nos nossos equipes, né? Essa distribuição. Então, assim, eu tô aqui com uma Elisa, tá? Ignora o Apple, tá zoado? É que eu não tinha o Apple de uma mão, tá? Eu tinha que vir fazer em instância. E ela é o Apple de atributo físico. A gente falou isso. Dá pra começar hoje sim, Matheus. Fica tranquilo, meu bom. Todo mundo que quiser começar no rolê do L2, beleza? Que precisar gerar uma grana, mano. Eu sempre falo isso no canal aqui e vou deixar isso bem nítido pra vocês sempre, tá? Diferentemente de outros canais, de outras paradas, a gente sempre vai fazer esse acompanhamento tanto de front quanto back, mano. que é apresentar o game pra vocês, tá? E também ficar com o rolê do acompanhamento no Telegram, no Discord, na parada. A galera que tá colando com a gente, tá ligado que a gente tá fazendo isso daí? Graças a Deus a gente já colocou muita gente pra rentabilizar aqui no ZGame, beleza? Então pode vir sem medo. Então vamos lá. Quase de atributo mágico, vocês têm algumas opções de escolher as coisas, né? Então a gente tem três tipos de weapons mágicas que a gente pode dimensionar nisso daí. Diferentemente de grades, tá? Que vão ser as weapons de quesito. Magic Sword, Magic Blunts e Staffs, com o que sendo Staffs de uma mão ou duas mãos, tá? E as outras também podendo variar pra uma ou pra duas mãos. O que é que a gente escolhe por opção, grande maioria da galera que já tem mais experiência no game e por quê, né? A galera escolhe isso daí. Vocês vão ver, apesar de ter um escalonamento um pouco contrário com a parte das passivas, muitas pessoas utilizando em classes mágicas, os Blunts de duas mãos, beleza? Blunts mágicos de duas mãos. O porquê disso? Porque tanto magos, quanto healers, quanto afins, eles têm os seus atributos de skills, sejam cura, damage ou o que for, com relação ao enemy attack, né? Que são esses atributos que a gente tem aqui, beleza? E essas weapons to hand, elas acabam passando pra galera aí um atributo de enemy attack adicional, ok? E com esse atributo de enemy attack adicional, ele vai tendo esse melhoramento de skill. Quer dizer que isso é um padrão? Não, não quer dizer que é um padrão, tá pessoal? Como eu sempre falo nos vídeos da gente, eu considero o rolê de build... Deixa eu botar aqui no coisa e tirar o som do meu celular, pra senão o chat fica sumindo. Eu sempre considero o rolê de build uma coisa muito pessoal. Como assim? Vocês vão ver, na questão da pegada do game, que a gente vai ter uma pegada de pessoas que vai ter um comportamento mais ofensivo, né? E uma questão de um comportamento mais defensivo. E isso impacta também na questão das weapons que você vai escolher. Como assim? Como eu acabei de dizer, a weapon de duas mãos, no quesito mágico, ela vai impactar que ela vai te dar mais dano base pra você conseguir fazer um farm melhor, efetuar um sistema de cura maior com base no seu enemy attack. Entretanto, em situações mais delicadas, como é o caso do próprio healer mesmo, apesar de existirem healers que vão afetuar a opção de utilizar o weapons com mais enemy attack pra poder afrontar o nível de cura, vão ter healers que vão utilizar escudos, tá? Por que que os healers vão utilizar escudos? Eu só comprei essas equipes aqui mesmo pra poder fazer essa demonstração pra vocês, tá? Que normalmente eu bato com a nossa poliarmezinha ali. Porque a gente tem esse atributo adicional, que é um atributo que serve pra todas as classes, que é o Shield Defense Rate, beleza? Que é esse atributo que a gente tem aqui. Com esse atributo de defesa, a gente acaba tendo aí a questão de conseguir bloquear alguns ataques, o que no quesito de uma classe suporte, ela acaba auxiliando bastante, né? Mas onde é que a gente vai entrar no ponto de farm de healer, né? Farm com healer no quesito jogatina mesmo. Então vamos lá. Se você é um jogador mais ativo, no qual você dispõe de mais tempo pra poder pegar e entrar no jogo, você tem algumas opções, tá? Logicamente você vai ter a opção de entrar com algum valor financeiro pra você pegar e acompanhar o desempenho da galera que já saiu na frente e assim fazer dispulsa juntamente com o clã e eventos tipo esse que eu tô fazendo. Outra opção, se você não tem um poder aquisitivo pra poder fazer um investimento de cara e você necessita fazer esse farm pra poder fazer girar a sua própria gana da maneira do free, é utilizar de classes que tem um parâmetro de suporte, beleza? E aí a gente entra naquela questão, né? Pô, mas eu jogar uma classe de suporte, como na maioria dos jogos, isso meio que coloca a galera numa posição refém, né? Que é uma posição em que você depende de ter pessoas pra te dar suporte. E nesse ponto aí, entra um dos classes que a gente recomendou pra galera utilizar, que é o nosso Shilling Elder, né? No qual o Shilling Elder, ele impacta diretamente que ele é um healer, só que ele é um healer com a quantidade de DPS e com isso ele consegue efetuar o sistema de farm. Então, pra essa questão, já que saiu umas notícias sobre o Protect, cadê os vídeos? Vou fazer já já, irmãozinho. É porque eu tô com a live, tava com a live marcada nesse horário. Aí eu vou ajeitar depois da live e vou trazer um conteúdo do Protect, beleza, Frosch? Então, o que acontece? Nesse quesito, a gente teria essa opção aí. Meu Deus do céu, vou morrer aqui, o que é isso? Cadê isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos voltar. Então, seria esse ponto daí, beleza? Entretanto, 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 a gente tem o questão da parte de farming do servidor em si, né? Então, muitas perguntas que a galera tá fazendo, além do ponto de como instalar o servidor, como iniciar no jogo, toda essa questão, a gente tem algumas perguntas que estão se repetindo bastante no quesito do pessoal. Primeira pergunta, vale a pena eu entrar no servidor agora? Tipo, o servidor já tá rolando, vale a pena eu iniciar no game? Tipo, eu consigo me divertir no jogo? Eu consigo gerar valores com jogos? E a resposta é sim, tá, pessoal? Independente do servidor que ele tá rolando aí há um mês, um mês e pouquinho, a gente tem o quesito de que é um servidor com projeção feita a médio e longo prazo, tá? Então, tem muita água pra poder rolar e tem muita coisa pra poder pegar a informação. Deixa eu pegar aqui a informação do Protect que ele falou, pra eu poder lançar aqui. Cadê o Juap? Beleza. Isso aqui aconteceu mais cedo, tem que pegar as informações que o Frosch passou. Então, vamos ver aqui, né? Pode atualizar a gente aí, Frosch, eu tava fora do Telegram. Mas, enfim, a gente tem esse quesito aí. E partindo pra esse princípio, meu mano, não tem questão de momento errado pra você entrar, beleza? A gente tá numa pegada do servidor, que a gente tá tendo uma progressão legal no game, o game tá gerando uma grana bacana e hoje a gente teve o nosso primeiro contato com o quesito da staff em si, beleza? Então, a galera que já tá aqui no canal há mais um tempo, vocês sabem que eu sou bem chato com os rolês da gente, né, mano? Vocês sabem que eu sou bem chato com tudo e eu tomo muito cuidado com a questão dos projetos, né? E muito, muito mais que isso, eu tomo muito cuidado com os projetos que eu me envolvo, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, hoje eu troquei uma ideia com o Darevit a respeito da progressão do servidor. Eu tô trocando uma ideia com o Impulso, né? Que são as pessoas por trás do servidor, né? O Impulso é o dono do servidor em si, pra ver a questão do sistema de progressão de tudo. Então, assim, as coisas fluindo, como me passaram que é, a questão de progressão do servidor, a questão de tudo, a gente vai trazer um tutorial bem mais detalhado no ponto aí do quesito servidor Z-Game no Requestão Lineage, tá? E quais são as visões que a gente tem pra esse quesito do game aí, tá? Eu vou apresentar no canal três visões em parelho com isso. Primeiro, a gente vai recriar e retomar os nossos tutoriais passo a passo, beleza? Da parte do L2, pra vocês, galera, que estão iniciando, deixa eu ler a pergunta do Cícero aqui. No caso, eu perguntei sobre os sete, pô, não conhecer nada, não ser nome, os tipos, o que vai dar, etc. Então, eu não tenho ideia de qual escolher. Eu entendo. Olha só. Quando a gente vem aqui na parte das passivas, e eu sei a parte das passivas que você foi me falando, a gente tem aqui os parâmetros de tipo de itens que a gente vai usar, ok? E isso é um padrão. Eu vi a parte em que você falou, tipo, mostrou as passivas do mago, como é que elas estão se comportando, e o tipo de item que elas estão te dando a sugestão, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma planilha de Excel com os itens de cada grade, beleza? Pra os tipos de classes combinadas, ok? E com essa planilha, eu vou colocar no Telegram da gente, fixada, pra poder auxiliar todo mundo no quesito itens, beleza? Então, podem me cobrar, que eu vou providenciar isso aí nesses próximos dois dias, poder ajeitar isso. Nesse intervalo de tempo, a gente vai trocando ideia, poder passar a questão dos itens mesmo, porque tem muitas combinações, então eu vou fazer esse bem bolado e vou postar no Telegram da gente lá, tá? Podem deixar aqui esse quesito, a gente vai tratar assim. E dando continuidade pra esse ponto, o que é que eu vou fazer? Eu vou refazer o tutorial que a gente tem aqui pra galera de início, beleza? Assim como eu vou pedir pra vocês que utilizem mais o canal do Discord também, pra gente poder facilitar a nossa comunicação, porque o Telegram às vezes é complicado. Meu Telegram tem muitas mensagens aqui, de muitas coisas. Então, isso impacta bastante, 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 bastante. Deixa eu ver aqui, tô tentando achar as notícias que estão mandando do Pancake. Ok, a gente vai achar aqui. Enfim, e a gente vai pegar esse ponto aí, mano, de fazer esse tutorial. E vamos apresentar no tutorial. Como vocês podem entrar no projeto totalmente gratuito, beleza? Não, pode deixar, Cícero. Pode mandar pra mim no privado, no Telegram, que eu vou te ajudar sim, tá? Não se preocupa com isso, não. Como vocês podem entrar no projeto totalmente gratuito, quais os benefícios e rendimentos que... Vou botar o link do Discord aqui na live agora, é melhor. Beleza? Vou ajeitar aqui agora. Opa, Discord errado. Nosso Discord aqui. Convidar pessoas, editar o link, expira, nunca, ilimitado, gerar um novo link, copiar e colar. Tá colado, meu mano? Tá colado aqui pra nós. Beleza? Não, fica tranquilo, cara. Você pode comentar pelo chat que, tipo, vou responder em geral. Não se preocupa. Então, eu vou apresentar, tipo, tanto a questão de entrar no projeto no Free, como é que vocês vão conseguir se comportar com isso, o ganho médio que eu tô tendo com as contas que eu tô testando no Free. Contas em que eu tô fazendo baixos reinvestimentos, né? Com base nas aplicações que eu tô fazendo. E fazer também uma visão de conta, cash mesmo, pra vocês verem a questão fator, investimento, retorno. E saber a decisão que cada um vai tomar. Beleza? Tem alguma forma de pegar Helicoin mais rápido, um level 45? Helicoin ele dropa mesmo, matando os bichos, vai, Elton? E ele dropa proporcional ao seu nível, tá, meu mano? Quanto mais alto o nível que você tem, maior fica o farm, beleza? Então, não se preocupa com isso, não. Uma coisa que eu tô querendo fazer também é o seguinte, amanhã é sexta-feira. Ou, é, amanhã é sexta-feira. Amanhã é uma pegada mais tranquila. Eu tô querendo amanhã, tá, na parte de, por volta mais ou menos das 4 da tarde, criar um novo personagem com a galera, tá, em cal. E fazer essa progressão com vocês e apresentar o ponto de travamento, puxando em live também pra galera que for chegando depois, beleza? Porque assim a gente vai poder ver o que é que tá pegando na prática pra dificuldade pra cada um, tá certo? Pontos que a gente tem que pontuar sobre isso daí, cara. A gente tá tendo mais ou menos uma média de 70, 80 pessoas do canal que estão no L2, tá? A gente já passou por esse sistema aí de progressão com algumas pessoas do canal, beleza? E, é, agora tá chegando a segunda leva, que é a leva dessa galera que tá entrando em contato no Telegram, tá interagindo no chat. Beleza? Então assim, o que eu vou pedir pra vocês é mais um quesito, um pouquinho de paciência. Porque, é, é um pouco complicado fazer todo esse percurso assim. Então eu vou ver com vocês o que a gente tá fazendo de, que vocês vão precisar melhorar, tá? E com base nisso eu vou fazer um tutorial definitivo pra galera que for chegando depois, porque eu sei que esse projeto ele vai acabar chamando muitas pessoas, tá? Então a gente vai nesse ponto daí, beleza? E também apresentar pra vocês a questão dessas instâncias aqui, que é um dos pontos que a galera que tá um pouco mais avançada tá precisando entender, tá certo? Além disso, em questão de perspectiva no canal com relação ao conteúdo Live82, beleza? Beleza? É, eu tô girando o Z-Coin, que é a moeda de dinheiro, né? Todos os dias eu faço equipamentos pra poder pegar e efetuar as vendas, né? Então somente aqui eu tenho 46 com 28, vai dar 74 Z-Coin, beleza? Que foi farmado hoje, certo? Na realidade é na estante, então são 6 Z-Coin isso daqui. Então eu vou começar a apresentar esses conteúdos de fazenda dos equipes, para vocês terem ciência de como é que vai posicionar a questão do farm de vocês, beleza? Show de bola, Cícero, show de bola. O importante é isso, minha mãe. Ninguém nasce sabendo tudo e a gente tem que sempre ajudar uns aos outros, cara. Porque o bem que a gente faz pro mundo volta pra gente, beleza, pessoal? Levem isso pra vida de vocês aí. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar a fazer esse modo um pouco mais mastigado pra galera, vou, tipo, providenciar de quando for fazer equipamentos, fazer algumas coisas, fazer ou em vídeo ou em live, ou nem que gravar com a tela do meu celular mesmo pra lançar no nosso grupo do Telegram, beleza? Pra vocês conseguirem pegar o passo a passo aí de tudo certinho. Outra coisa que eu tô observando é que tem uma galera no nosso Telegram, assim, que tem um pouco mais de experiência com online, né, mano? Então, essa galera que tem um pouco mais de experiência, tá ajudando a galera aí, e nisso que tá ajudando a galera, agradeço de coração a vocês, tá, meus irmãos? É muito gratificante saber a comunidade que a gente tá construindo, as pegadas que a gente tá tendo de, no quesito, união mesmo, da galera tá sempre se auxiliando aí, beleza? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha no quesito do online, qualquer coisa do tipo, vocês podem perguntar que a gente vai tá aqui, tá, beleza? Além do que, também tem uma galera que não interage tanto no Telegram, mas reage a questão das votações, todos os pontos, e é um pessoal que eu acredito que seja um pouco mais tímido. Então, meus manos, minhas manos, crianças, jovens, adultos, idosos, galera toda que tá no nosso Telegram, galera toda da nossa comunidade, é o seguinte, ó, Eu sei que nem todo mundo tem a paciência pra poder fazer interação, fazer perguntas, e nem se sente confortável com isso, beleza? Então, pra você que pulou no canal de paraquedas, que você não conhece o rolê, o meu Telegram é aberto, tá? E lembrando, como a gente sempre fala aqui, tanto eu quanto a minha esposa, a gente não vende curso, a gente não vende informação, a gente não vende nada, a gente tá aqui pra ajudar a galera mesmo, tá? E as informações e atendimentos que a gente tem são gratuitos, beleza? Então a gente não vai ficar cobrando coisas dos outros, nem nada do tipo, a gente tá aqui pra poder ajudar mesmo. Então podem mandar mensagem no privado do Telegram, podem mandar mensagem no chat aqui agora, podem reagir no vídeo, podem botar comentário, que volta e meia eu vou conseguindo responder todo mundo, eu respondo rápido, beleza? Então fica tranquilo que tá isso aí, e a nossa comunidade tá nessa pegada também mesmo, a gente tá junto demais nessas cabeças aí, beleza? E vamos que vamos, porque a gente tá conseguindo converter uma quantidade de gente muito grande que não conhecia essa ramificação do mundo da internet, né, pra questão de lucro. Então, falando um pouco no quesito mais agora aqui, NFT no quesito, RMT, no levo anterior do cemitério lá eu tava matando, morrendo demais, preferi farmar no anterior do tranquilo. É exatamente isso, meu bom, você sempre vai procurar farmar em zonas em que você consiga efetuar um farm de uma maneira mais rápida, mais segura, tá? E que esse farm aí é mais tranquilo, beleza? Olha só, no quesito de farms é o seguinte, vou dar uma calma pra vocês aqui agora, que vai ajudar vocês que estão no começo aí, de como vão fazer as paradas, beleza? No mapa, quando vocês vêm para o mapa, o mapa de vocês vai tá nesse quesito aqui, beleza? Ele vai tá assim na zona que vocês vão tá, ok? Vocês tem a opção de clicar aqui em World Info, e aqui vai ter uma parada chamada Ranching Zone, ok? Tem aqui Ride, mas tem Ranching Zone. Essa Ranching Zone, ela vai mostrar zonas que são relacionadas ao seu nível, ok? Zonas que são relacionadas ao seu nível no quesito farming, beleza? No quesito farming. E aí, o que é que a gente entra naquele ponto ali, né? Pô, Zete, mas aqui tá marcando um exemplo pra mim. Dragon Valley, eu chego em Dragon Valley e eu morro. O que é que eu posso fazer? E a gente vai aqui, como a gente vai conseguir encontrar zonas parelhas a isso daí? Ponto 1, beleza? Maneiras que você tem de pegar e fazer aqui. Você pode simplesmente procurar os ícones de portal no mapa e passar o mouse em cima, e você vai conseguir ver o level daquele mapa. Assim como você pode, como o Cícero tá falando, clicar nesse símbolo de portal embaixo, que é o nosso Teleporter, e aqui você vai ter acesso a todas as zonas. Ao clicar uma vez na zona, você vai ver ao lado os níveis dos mapas que vão estar, e o nível dos monstros que você vai enfrentar. Pô, Zete, o que quer dizer quando tem aqui, não tem um nível de XP? Não tem um nível de monstro, não tem um nível de alguma coisa? Isso quer dizer que aquilo ali é uma zona ou que não tem mobs, ou uma zona que tem mobs indiretamente, tá? Então nesse primeiro momento vocês vão ignorar esse ponto aí, beleza? Então aqui vocês conseguem filtrar aonde vocês vão conseguir farmar de acordo com o nível, beleza? Tanto pra níveis mais altos, quanto pra níveis mais baixos. Aqui vocês conseguem ir e vir e transitar. Pô, Zete, mas como é que eu faço pra poder? Fiquei sem recurso, meu baú tá cheio, meu inventário tá cheio, não tô conseguindo movimentar, o que é que eu faço? Então pessoal, essa parte da direita, elas são as zonas relacionadas aos mapas que vocês estão escolhendo, beleza? Entretanto, essa parte da esquerda aqui, você consegue pegar e selecionar aqui pra dar dois cliques e clicar. Então, Cícero, você não precisa necessariamente marcar no favoritos, tá? Você pode dar dois cliques nela aqui que vai aparecer a opção pra teleporte. O favorito é apenas pra ele aparecer aqui pra você numa zona diferentona. Mas se você clicar, ele tem aqui pra poder pegar no manual também, beleza? Então vocês conseguem fazer esse ponto daí, tá? Eu tô fazendo uma especial zone aqui com o clã, né? Uma especial zone que tem aqui uma caixinha que a gente vai pegar, que tem chance de vinhetes. A gente vai completar uma quest. Esse é um dos pontos que a gente vai pegar e apresentar. Eu escolhi fazer essa DG com a galera aqui agora, justamente pelo quesito live e pela premiação que existe a possibilidade de vir aqui, tá certo? Pra quê? Talvez a gente acabe pegando alguma coisa quando esse boss vir a falecer, né? E aí a gente acaba colocando no market pra vocês verem como é que funciona o fluxo do ponto de craft. Nessa DG aqui em específico, nessa dungeon em específico aqui, a gente tem uma missão que ela vai ser composta aqui, né? Por enfrentar a Dream Dungeon. Aqui, Dream Land, essa pecinha aqui, tá beleza? Então a gente vai ter essa peça. Essa peça, já um pouquinho mais avançado isso, eu vou explicar isso pra vocês com calma, beleza? Agora é mais pro critério de informação mesmo. E eu tenho a opção de realizar um craft. E nesse craft aqui, eu vou ter a chance de pegar todos esses itens, beleza? Fazendo uma ressalva importante aqui pro seguinte. Cada um desses itens aqui, ele é comercializável, tá? Levando em consideração que esses itens daqui, ele tem um valor de comércio agora que tá mais parelho, né? Girando desde R$2 a valor irrisório a um circlet mais R$3,19. A gente vai fazer uma ressalva pra esse pendante aqui que tem uma chance de vir de 5%, tá bom? E a gente tem aqui esse pendante, beleza? Então vamos pegar aqui... Opa, pendante. É em achade, eu acho. Achade, pronto. Em achade e pendante. Então ele tá girando aqui no valor de R$95,00 o Zaycoin, caso a gente acabe de dar a sorte de pegar isso daqui. Então eu tô fazendo uma DG em grupo com os meus amigos, com o meu clã. Tô farmando aqui e tenho a possibilidade de pegar esse item. Se eu não pegar esse item, eu vou pegar outros itens que têm valores inferiores, mas mesmo assim eu vou rentabilizar. Esse é o ponto do line. Supondo que eu dê a sorte de pegar esse item, a gente fazendo a venda, a gente perderia os 10% pro market, né? E teria aqui R$85,00 pra efetuar a venda, que daria o valor de R$68,00 por algo que eu acabei tomando aqui por volta de 20 minutos, 25 minutos, tá? Então essa é a margem que a gente trabalha dentro do L2 no quesito farm dinheiro, tá? E também no quesito um pouco sorte, beleza? E dentro desse parâmetro, a gente vai partir pra poder puxar essa nova linha de tutorial mais explicado. Selecionado pra classes de farm, tanto individual quanto farm em clã, que é o que a gente tá realizando aqui. E vocês, meus manos, vão aprender até a metade desse mês de outubro a fazer Grand Analy 2. E se você escolher, a viver disso sim, beleza? Beleza? Então pegamos uma caixinha aqui, completamos a nossa missão, beleza? Eita, veio o cat. Veio o gato. Entra. Não sai. Esse gato é muito pouca chance de vir, né? Entra no gato. Ah, não foi o gato, não. Era a bitch. Enfim, vamos abrir aqui. A gente tem chance de vir todos esses itens aqui, beleza? Então nesses itens aqui, a gente tem chance de vir alguns equipamentos gradear. Porém, a gente também tem chance de vir algumas coisas um pouquinho piores, beleza? Então vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente pegou. E, puff, pegamos craft points, que é um dos pontos ruins que a gente teria aqui, beleza? Eu tenho um pendante desse, mas estou usando. Se não usar, pode mais vender. Você tem um pendante desse em qual servidor, Magno? Acredito que deva ser no outro que a gente estava falando, não é não? Nesse daqui, a maneira que a gente está tendo de pegar agora é somente mesmo com... Com... Essa DG. Vamos rodar dois craftezinhos aqui. A gente vai entrar nesse mérito de craft, tá, guys? De farm, de L-coin em si. Para vocês entenderem. Porque eu vou ver se eu consigo recuperar um pouquinho de adena. Recuperemos. Então eu gastei 400 mil de adena. E vendi aqui por 700. Tive uma recuperação de 300 mil de adena aqui. Certo? Então, esses pontos a gente vai pegar, beleza? Então vamos lá, meus manos. A gente tem aí 10 minuteiras para poder a gente pegar e tirar umas dúvidas. Então, no MW, ele não tem esse valor significativo que tem aqui, certo? Por isso que todo mundo, eu estou fazendo a recomendação de pular para ambos os servidores. E principalmente para cá, porque está girando essa grana aí. Beleza? Então, se você tiver condição, pode rodar os dois. Meu Deus, meu inventário está cheio. Vamos aproveitar aqui e mostrar o nosso balzinho aqui. Bem tranquila, galera. Beleza? Vamos lá. Vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Para poder ir responder. Porque o intuito dessa lá em VC foi a gente parar um tempinho para poder responder geral. Porque, às vezes, no Telegram são tantas mensagens que não dá para responder todo mundo ao mesmo tempo, tá, meus manos? Então, isso é um pouquinho complicado. Então, qualquer dúvida que você tenha, por mais que você pense que seja uma dúvida simples, pode mandar aí, tá? E se você for o tipo de pessoa que não se sente confortável em compartilhar esse tipo de coisa de maneira mais aberta, você pode mandar uma mensagem no meu privado e no Telegram também, tá bom? Então, pode lançar aí, porque a gente está aqui para poder fazer este auxílio mesmo. Enquanto vocês vão mandando, eu vou resgatando os rolezinhos aqui. Vamos tentar um craft. Ok. Vamos ver uma capa. Tem espaço para mais uns 5 servers, manda aí. É sobre isso. Lineage é um jogo muito tranquilo, muito leve, meu mano. Muito tranquilo, muito leve. E, assim, o quesito rentabilização com L2, ele segue um padrão, tá? Ele tem, sim, tipo, uma alteração de crônica das coisas e tudo. Entretanto, ele segue muito esse ponto de que as coisas se repetem, né? Então, como as coisas se repetem, isso facilita muito para a gente, beleza? Facilita muito, muito, muito. Beuro, os caras estão para onde? Vai, Beirinha. Vamos lá, matando um boyzinho por enquanto, lá no Beura. Tentou dropar um bookzera. Puxando aqui. Cara, meu PC, ele vai acabar explodindo ainda, de tanta coisa que eu rodo ao mesmo tempo, meu mano. O que é que é isso? O que é isso? O nome é de ouro. Não vai dar para bater isso sem pet, meu? Os caras estão com pet, sim. Ok, ok, ok. Isso aqui, meus manos, é um raid boys, tá? Aproveitando aqui. Isso aqui é um raid boys. Um raid boys, nada mais, nada menos, é se você, meu mano, nunca jogou um meme em um RPG. Né? Isso aqui é uma coisa que geralmente você faz em grupo. E ele te acrescenta drops aí, que são bem significativos, tá? Então, aqui a gente tem drops que são bem significativos mesmo. Aí vale graninha. Para a classe mágica, qual o tipo de arma? Armadura de classe robe, meu mano. Classes mágicas, elas utilizam armadura de classe robe. Beleza? Vamos achar aqui agora algum pra te mostrar. Ok, ó. Com essa nomenclatura robe. Porque aqui, que é a robe no caso, né? Ela vai te dar aqui atributos relacionados à aba de magia. Maneiras fáceis de você conseguir visualizar isso. É através do bônus de sete, tá? Que tem ali bônus de duas peças, bônus de três peças, bônus de quatro peças e afins, né? Eles vão apresentar atributos que são para físicos ou mágicos, né? Pô, Zete, mas como eu sei esses atributos são para físicos ou mágicos? Através aqui do nosso escalonamento de rolês, beleza? Tudo que tem P na frente, ele é relacionado a físico, tá? Seja físico no quesito ataque ou físico no quesito defesa. E tudo que tem M, ele é relacionado a mágico. Mágico, 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 beleza? E aqui, ataque speed para físico e cast speed para mágico e speed para ambos. Pô, Zete, tem uma esquerda e direita. Eu vou ter que focar só nas coisas da direita se for mago. Só nas coisas da esquerda se for físico. Sim e não, meu mano. Na realidade é o seguinte, tá? Status de ataque, realmente você vai escolher focar nos status que são relacionados ao seu rolê, né? No caso, tipo assim, você tá com os status de parte mágico. Você é um mago. Você vai escolher TN ataque. TN ataque, entretanto, defesa contra pancada física, defesa contra evasão física, defesa contra crítico físico, todos os atributos você necessita. São esses daqui em específicos, no, você consegue verificar isso aqui através dos details e ver a parte aqui de defesa, o que é que isso vai impactar em cada um, tá? E como você consegue pegar e ver os atributos aqui. Clicou em detalhes, detalhes você vai aqui ver na parte de defesa. Tudo que for relacionado à defesa é bom para ambas as classes, ok? Então, esse que é o princípio. Zete, o que faz o cardinal conseguir healar mais? E qual das melhores armas para ele? Aí já foi o básico até demais. Então, dessa é o seguinte, cara. O cardinal, ele acaba curando mais porque é o seguinte, ó. As habilidades de todas as classes, ela tem um poder em cima, tá? Que ela impacta no nosso skill power, beleza? Que tá ali, olha só. Casting range, 40, casting speed, 1.5, cooldown, 1 segundo, target inimigos. MP consumição, 64 lá em cima. E aqui embaixo a gente tem as informações. Ataque o target com o power de 4.843, beleza? Skills de cura, eles também vão ter um atributo, né, realizado com relação ao poder de ataque. O que impacta é que realiza que o cardinal impacte com mais cura. As skills dele tem um power de skill mais alto. E como a cura é baseada no power, ele acaba curando mais, beleza? No quesito de cardinal, o que muitas pessoas gostam de utilizar é o atributo de utilizar um escudo, beleza? Utilizar um escudo e uma weapon de uma mão do critério mágico e sword, porque ela tem a questão de casting speed um pouco mais rápido, beleza? Então, essa é a escolha aí. Então, esse que seria o ponto que cada um iria tomar na parte do cardinal e o motivo do porquê o cardinal, ele tem um quesito de cura maior, beleza? Então, seria isso. Deixa eu lançar o bichinho aqui, vou tomar paralise, tomar paralise, tomar paralise. Vai, Pet. É isso, ele tá batendo mesmo? Não tomou paralise, não? Tomou sim. Tá louco? Então, é por esse ponto. Alguém tá usando o meu nome ali, o Noob. E aí, você veja, tem um cara que realmente contou o Niggi. É de praxe. Então, esse seria o ponto, tá, meu irmão? O porquê. Por que a galera busca o cardinal além da questão da cura? Por que o pessoal procura o cardinal além da questão da cura? Porque, normalmente, né? A gente tem no quesito das classes aí, o ponto de... Como a gente compõe um APT, que é um grupo. Geralmente, a gente compõe esse APT por river, por tanker ou puller. Puller é uma classe que consiga puxar os bichos, né? E o resto por DPS. No quesito do cardinal, o que é que ele impacta? Ele consegue dar uma de puller também, beleza? Ele consegue puxar os mobs, ele consegue pegar e atribuir isso daí. E, com isso, o pessoal consegue eliminar uma necessidade, tendo o cardinal na APT nesse ponto. Então, por isso que o pessoal também escolhe muito o cardinal, além por causa da cura. Além de que, o cardinal tem uma skill que é uma parte exclusiva do healer em si dele, do healer cardinal, que é o balance life, que é um rolê muito roubado, só mesmo mostrando na prática pra poder apresentar como é que é. Beleza? E o Borel foi batal, lógico. Então, são algumas skills específicas. Mas, do quesito do healer, para jogar em grupo, ele é o melhor que tem. Certinho? Ele é o melhor que tem. Pode mandar mais dúvidas que o Python. Tá calor pra caramba aqui na Bahia, meus irmãos. Não sei pra vocês, velho. Mas, tá calor pra caramba, meu bicho. Os caras não matam a voz de você atenta. Pra poder pegar a caixinha. Deixa eu ver se a Prime começou a nascer. Começou nada. Meu mapa tá bugado, bicho. Assim que eu terminar, deixa eu excluir aqui. Bota o Red Boy de volta. Pronto. Então, no quesito dúvidas, meus irmãos, o que que eu vou fazer aí? Eu tô, na realidade, tipo, hoje, fazendo um pouco de conteúdo. Ah, sim, respondendo uma coisa, tá, gás? Algumas pessoas pediram pra poder a gente fazer um clã da galera e tudo. Fazer todo esse ponto, né? Pra poder pegar e juntar a galera. Beleza? Então, o que acontece? Eu entrei nessa coisa com essa galera daqui. Nesse clã hoje. Na realidade, já é um pessoal bem anti-boa, tá? Muito anti-boa mesmo. Eu vou ver se eles vão abrir algum clã secundário. Alguma coisa do tipo, esquisito. Se eles não forem abrir um clã secundário, eu crio um clã com... Na realidade, minha esposa criou um clã ali, né? Pra poder fazer esse ponto. O porquê que eu não posso juntar a galera que já joga comigo, com o pessoal que é novato e tudo. Por questão de progressão de game, tá, meus irmãos? Então, assim, não pensem que porque a gente não vai no mesmo clã, a gente não vai se ajudar. A gente vai se ajudar, sim, normal, padrão, tá? Só que eu não posso pedir pros meninos, apesar de eu saber que se eu pedir, eles fariam. Pra poder prejudicar o farm deles, atrasando nesse ponto, tá? Porque, assim, eu espero que vocês entendam isso, tá? O compromisso com vocês, quem tá tendo, sou eu, tá? Não é uma questão de obrigação deles. Eles ajudam mesmo, porque eles são muito gente boa, a galera que joga comigo. Beleza? Mas esse compromisso, quem tá assumindo com vocês, sou eu, de instruir de tudo certinho. Certo? Então, não se preocupem aí que vocês vão ter esse suporte, sim, beleza? Meu bicho nem bate. Só quem pode bater nesse boss aqui, ele tem uma condição especial. Só pode bater os pets. Eu não tenho pets, eu tô só aqui de intruso, rodando, vendo aqui. Meu golemzinho tá ali batendo. Então, assim, pra gente não ficar num rolê muito grande, até porque vocês sabem, eu não sou muito de puxar live. Meu rolê é fazer tutorial e dar suporte pra galera. Então, eu vou esperar mais uns 3 minutinhos, nossa live já deu alguns picos aqui de 15 pessoas, 16 pessoas, já saiu alguns que tiraram as dúvidas, padrãozão. Vou esperar mais uns minutinhos aqui, uns até 44 ali, pra ver se vai ter umas perguntas e a gente ir respondendo. Se não, a gente vai continuar esse bate-papo no nosso Discord e também no nosso Telegram, beleza? Tem que ver aqui nesse meio tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui o Jack Frost, pra poder ver o que tá rolando aqui com a parte da Pancake. Vou lá, deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê o Jack? Jack tá no live ainda, Jack? Jack tá no live, Jack, Jack tá no live. Nova Era, top 25, o Recruiting. Ele falou que teve uma atualização por causa da Pancake. E eu não bati esse bizu, meu mano. Tô vendo o blog. Ah, eu não troquei ideia com os gols de hoje. Ah, eu sei o que ele tá falando, eu sei o que ele tá falando. Eu sei o que você tá falando sim, Jack. Agora me veio na cabeça que ele deve estar falando dos 3 novos jogos, na realidade, né? Então tem essa. Valeu, Jack, valeu mesmo. Eu tinha me esquecido desse rolê que agora a gente tem mais jogos aqui, né? Eu acho que deve ser isso que ele tá falando. Enquanto isso aqui, vamos vendo se vai ter mais dúvida. Nos pergaminhos não tem como identificar o que é roubo ou sofrimento. Dica de ouro aqui agora pra você, meu mano, que quer pegar os itens, mas não sabe qual, tá? Na parte inferior aqui, no Z-Game, na parte inferior aqui, derecha, a gente vai ter aqui esse Zzão bonito. Z de Zete, ó que coisa linda. Com um carrinho, tá? Nesse carrinho aqui, vocês vão conseguir ver todos os equipamentos, tá? Então, coisas que vocês podem fazer. Ao clicar no pergaminho, vocês vão ter acesso a uma aba como essa, com o nome dos itens, tá? Então você pode pegar o nome do item e digitar aqui na pesquisa. Assim você vai ver o item dessa maneira aqui e verificar se ele é roubo, heavy, light ou pra que ele é designado, beleza? Então essa é uma dica aí de uma maneira que você consegue fazer esse próprio filtro aí, beleza? Então esse ponto aí, ele é um pouquinho mais tranquilo. Cara, esse boss é duro, viu, bichão? Tá maluco? Só tem dois pets batendo isso, não? É, só tem dois pets batendo. Três pets, quatro pets. Ou seja, essa contagem não tá dando nada. É, eu sei, cara. Eu sou incrível e muito modesto, né? Que é isso. Mas é isso, meu mano. É aquela fita, tá ligado? Ninguém nasce sabendo tudo, velho. Eu parece ter muito conhecimento no game, que esse conhecimento veio do nada. Só que eu jogo isso aqui desde que eu era moleque, mano. Eu tinha oito anos quando eu comecei a jogar isso. Eu tô com trinta, mano. Trinta. Eu joguei uma versão chamada Prelude, em que o nome dela devia ser Sofrimento. Mas esse game, ele mudou minha vida de muitas maneiras. Eu fiz muitos amigos, fiz muitos rolês. Mantive muitas coisas na minha casa. Fiz reforma, fiz um monte de coisa. Por causa desse joguinho, sim. Então é um jogo que eu tenho muito carinho, cara. É muito carinho que eu tenho nesse jogo. E é muito legal pegar e passar esse conhecimento aí. E vendemos alguma coisa. E vendemos um Sict of Hero. Tchau, tchau. R$23,00 pra conta. E vamos aproveitar que a gente pegou esses Ecoins aqui. E vamos fazer mais? Vamos fazer mais? Porque dinheiro bom é quando a gente multiplica, né? Vamos tentar fazer mais aqui. Em live. Vamos ver se a gente dá sorte. Então, um NIT price. Vamos comprar. Aqui a gente tem 20. Eu vou comprar 8. Vamos tentar fazer um só. 2. Compramos já 8. Vamos comprar mais um. 3. A gente precisa fazer 1 no mais 3. Poder recuperar esse investimento. Ou então tomamos um prejuízo. Mas a vida tem dessas. A gente já lucrou hoje. Vamos ver aqui. Vou adicionar. Vou lançar para mais 3. E catapimba. Foi 1 para o mais 3. É isso, paizão. É isso, paizão. Gastamos 8 para virar 23. Estou falando que a parada é fácil. Ninguém bota fé. Ninguém bota fé no rolê. E é isso. É isso aí. Porque o rolê é multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Vamos ver se a gente consegue agregar mais um pouquinho aqui. Já que a gente recuperou já 100% do que a gente fez. Vamos tentar fazer um Autority. Já tem 2 vendendo ali. Porque o Autority está um pouco mais acessível. Então vamos lá. Unit price. A gente tem aqui a 0.33. Vamos comprar 18 talismãs. Lembrando que o Autority que ainda tem saída de comércio está no quesito do mais 6. Então geramos 23 aqui. Gastamos 20. Já estamos com esses 23 de volta. E a gente tem ainda aqui 18 para a gente tentar fazer uma iniciativa de colocar uma Autority para o mais 4. Então vamos puxar aqui. E vamos tentar fazer aqui. A gente já está no lucro porque a gente fez 23 agora. Repetimos o nosso 23 e ainda temos 3 ali. Então vamos lançar aqui para o mais 4. E vamos ver o que vai acontecer. Primeira leva. Tem 3 sobrando ali. Ok. 2 no mais 4. Já fizemos aqui. Padrãozão de boa. Beleza. Então já fizemos 2 para o mais 4 aqui. Tem mais 3 talismãs. Vamos tentar multiplicar-vos aqui mais um pouquinho. Ver se algum desses 3 vai sair também aqui. Beleza. Então vamos lá. Não saiu. Não reclamo. Tá. Então qual foi a fita? Fizemos um cíclete hoje. Vamos lá mostrar a nossa cronologia das coisas aqui. A gente fez um cíclete e fez 2 talismãs Autority. Fizemos 2 cícletes. O outro está sendo listado ali. A gente tinha 6 E-Coin. Esses 6 E-Coin nós transformamos em 2 cícletes que custam 23 cada um. E 2 talismãs Autority no valor de 14 cada um. Beleza. Autority mais 4. Então esses 6 E-Coin nossos viraram aqui 74. Beleza. Tirando 6 E-Coin de gasto a gente ficou com 68. Acabamos de fazer com a venda de 1 dos cícletes. Fizemos mais 1 que está entrando na lista ali. Que colocamos novamente por 23. E partimos para 91. E geramos ali também 2 Autorityzinhos que eu vou listar aqui agora. Olha ali já apareceu o nosso segundo cíclete. Beleza. Já vou listar aqui também os nossos Autorityz. Beleza. E aqui os Autorityz que estão com preço mais baixo são os nossos mesmo. Então eu vou dar o meu próprio Undercut agora. Por que eu estou fazendo esse próprio Undercut comigo? Tá? Para poder pegar e aquele ali parecer mais barato. Então a gente zerou aqui mais 2 Autorityzinhos de 14 cada um. Tá? Nessa brincadeira aqui. Totalizando 119 Z-Coin. Ok? Tirando os 10% que a gente vai perder aqui nas taxas. Aí a gente totalizou 107. O que é que isso impacta, meus manos? Que a gente começou o dia com 6 reais. Tá? Começamos o dia com 6 reais. Nem 6 reais é que o Z-Coin é 0.8. Começamos com o dia com 4,80. São 8 e 49 da noite. De maneira passiva. A gente conseguiu gerar aqui desses 4,80 virar 85 reais e 68 centavos. Beleza? Então essa é a margem que a gente teve de lucro do dia hoje. Sem contar o que a gente fez nas nossas Altis. Que aí é assunto para outro vídeo. Porque a gente acabou fazendo alguns... Algumas Joias de Spinel, Onix no level 4 aí. E vamos gerar mais Z-Coin. Nas outras Altis a gente fez mais uns 75 Z-Coin. Mas eu estou falando dessa daqui porque a gente pega e está conseguindo mostrar ao vivo, tá? E tem muita gente que é chata, tá beleza? Então assim, no ao vivo a gente conseguiu mostrar esses 85 Z-Coin. E a gente tem mais aquelas 75 que estão lá. Que isso aí, a galera que já é do canal já está ligada como é que são as coisas. Então a gente teria gerado aqui... Não, desculpa, 75 não. 107 mais 75. Eles 85 é o lucro. Vezes 0.8. Nosso lucro do dia hoje ficou 145 reais. Quando a gente efetuar a venda desses itens e os Z-Coin, beleza? Não é ruim para um dia, tá? E vamos falar do ponto de vista lógico. Nem todo dia vai ser assim. E também vão ter dias que vão ser melhores, né? Como esses quesitos aqui que a gente tem nas nossas transações de Z-Coin, beleza? Então vão ter dias que vão ser melhores. Vão ter dias que vão ser piores. E é isso daí, beleza? Então é isso, meus manos. Deu para poder tirar uma dúvida. Movimentamos uma quantidade de pessoas ativas. Eu estou aqui fazendo o boss. Vou correr atrás porque tem muita novidade do Protector que está chegando aí. E a gente tem que manter a nossa parceriazinha lá também, beleza? Eu sou o Zete. É um prazer imenso ter você no meu canal. Ter você nessa live stream, meu mano. E pode ter certeza que eu vou entrar nessa cabeça tua até você conseguir gerar dinheiro jogando, meu bom. Então, um abração para vocês. Tamo junto demais, meus manos. Obrigado pela audiência. Até a próxima.